Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sarinha Blocks Games com a mamãe Oi galerinha do Youtube Aqui é a mamãe Blocks Games E escampai Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é papai Blocks Games E hoje a gente tá aqui no Mega Story Isso aí Ai meu Deus do céu Sarinha, quando a Mega aparecer eu vou ter muito medo Eu tenho muito medo daquela boneca, Sarinha É mamãe Ai galerinha, se você ainda não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo E? Deixe o like Blocks, vamos lá? Vamos lá gente Uh, entramos Vamos lá Mega Story Uau, uma nova casa Uh Vamos explorar Vamos explorar a casa Nós nos mudamos pra essa nova casa Olha gente É a história dessa menininha aqui De Maria Chiquinha, Candy Nessa arinha Ah, quente, olha aqui Mostra a quente Olha, de... Essa de... Essa daqui de Maria Chiquinha É De blusa verde Não, Maria Chiquinha não É outra com o cabelo solto Ah, não tá de Maria Chiquinha não? Não Hum Aqui gente, achei uma maçã Achei outra maçã Achei outra maçã Nossa, quanta maçã gente Que isso Gente, eles estão aqui Que outra maçã Essa será uma surpresa incrível pra todo mundo Gente Meu Deus Essa que tá falando é a tia Apareceu os caras aqui fora Oi Gemma Megan está pronta pra teste Excelente Espero que isso corra muito bem Todo código pra ela foi conferido Fique tranquila Ela não vai começar a Ciborgue Jam Bem, então vamos Gente Aqui é o lugar onde a Megan Tá sendo testada É Olha a Megan Olha o que ela falou Olá, quem é você? Aí a menininha respondeu Eu sou a Candy Calibrando Tá me calibrando, né? Porque eu tô na frente dela Tá calibrando ela Vamos desenhar algo? Vamos A Megan fala Não Olha gente Vamos ver Será que a Megan sabe desenhar bonito? Gente Ela é uma boneca Vamos ver Vamos ver qual é o desenho dela Ah, eu acho que o desenho é melhor pra ela Pronto Ué, mas não tem nada Megan, não há nada lá Tem a menina de cima Não tem nada aí, Megan Minha, deixa Pega daí Obis Desculpa Olha, ela desenhou a Candy igualzinha Nossa Olha Nossa, ela desenha muito bem Gente, tem essa parte igualzinha no filme, né? Sim Ei, Megan Será viada para a nossa casa mais tarde hoje É Ela receberá seu coração Ela será capaz de sentir emoção depois disso Nossa Vamos voltar para casa Vamos para casa Gente, a Megan Ela é super inteligente Papai, papai Vem cá, vem cá Sobe aqui Vai aqui Vai lá no óculos Tem óculos aqui Você vai ficar lindo, papai Sarinha, Sarinha Tem galerinha que ainda não deixou like blocks Sério, gente? Papai tá de óculos A pessoa tá assistindo o vídeo e esqueceu de deixar o like Sério, gente? Tô pra contar até três E vocês tem que ter deixado, hein? Um, dois e três Deixa o like Abra a caixa Deve ser a Megan É ela Megan Oi, eu vou empurrar ela Sarinha Olá a todos Meus programas foram reiniciados Mas ainda me lembro de vocês É Eu fui programada para te ajudar emocionalmente e fisicamente Eu sei tudo o que aconteceu no passado E eu sei 99% do conhecimento humano Eu sou demais, não é mesmo? Sim Nossa, impressionante, né? Nossa, Megan Que isso? Essa Megan é demais Mas você está aqui, Megan Você é maravilhosa Oi, Megan Eu sou o Papai Blocks Games Oi, Megan Você pode dançar, Megan? Eu quero ver você dançando Dança aí Duvido Claro que posso Veja isso Cadê? Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola Bate Dança assim, ó Quero ver assim, ó Quero ver assim, ó Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Assim, ó É difícil, né? É, duvido Eu acho que ela faz, Sarinha Acho que ela faz tudo isso Gente Quero ir brincar no parque com a Megan? Sim, vamos lá Vamos brincar Quero ir brincar no parque com a Megan Gente, quantas mações você tem? E ela falou que o Breno está lá fora Ih, gente Gente, o Brandon implica com a menininha, né? Ah, então vamos lá O Brandon é malvado Vamos lá Vamos pro parque Gente, quantas mações vocês tem? Nenhuma Eu tenho oito Nossa Que isso Que isso, Sarinha Vamos pro parque Vamos pro parque Falou Olha, gente O Brandon já tá aí Ali Ó, Brandon Eu vou ficar com a Candy aqui Vem, Sarinha Fica com a gente aqui É, vamos ficar com a Candy Eu tô fico Pra proteger A proteger a Candy do Brandon É Porque o Brandon é muito malvado com ela É Brandon, não vai chegar perto dela, hein? Não vem não Brandon Não chega perto dela É, não chega não A gente não vai deixar Vai escorrer Candy, pensei a gente pra não vir mais aqui Olha o que o Brandon falou Ih, que marrento Ih, o Brandon veio aqui A prazer Saiu aí, rapa Saiu aqui, meu filho Bateu, Mela Como ele pode fazer isso? Não bateu, Mela Na nossa frente Ai, meu Deus Seu chato É Ela falou que não tem certeza Que o Brandon não quis fazer isso Pô Eles saíam de lá Pra fazer isso É, ele falou que a gente Use o parquinho Tá bom Ai, poxa vida Ele merece uma lição, hein? Gente, a menina Menina Ai, meu Deus Você é uma menina Quem está com o jantar? Eu tenho pizza pra todo mundo Vamos lá Nami Vamos comer pizza Vamos sentar aqui Pegar pizza Peguei, gente Um pedaço de pizza Peguei três pedaços Nossa Eu vou pegar Um, dois, três, quatro, cinco Peguei cinco Nossa Meu Deus Um, dois, três, quatro, cinco Seis, na verdade É muita fome, Sarinha Que você tem assim Eu preciso guardar muita comida A gente está amantecendo Ok Hora de dormir Temos muito pra fazer amanhã E a Megan E a Megan Vai estar encarregada de tudo Tá bom Então Ela vai estar encarregada também Gente, vamos dormir Vamos lá O que é isso? O que é isso? Meu Deus É o Brandon Volta aqui, Brandon Eu preciso te pegar Yeah O que é isso? Ela pegou o Brandon Gente, vocês viram o que ela fez com o Brandon? Tudo bem O Brandon era uma pessoa ruim, né? Mas assim, merecia morrer Ele não merecia Gente, olha aquilo ali Muita de sangue no chão Gente Eu acho melhor a gente ir lá Vamos lá ver, gente Café da manhã No andar de baixo Todos panquecas Peguei cinco, gente A tia, gente A tia dela Chamou a gente pra comer panqueca Ai, gente Essa faca, sabe? Esse negócio de sangue Eu tive uma boa noite de sono Mas eu ouvi um barulho muito estranho Ah, foi um negócio de sangue lá Mas só a panqueca acabou Tá frio aqui Porque a porta da frente tá aberta É, que lindo Onde está a Megan? Meu Deus Gente, a menina não tá me mostrando aqui Ela não se foi Oh, não Como suas panquecas rápidas Temos que procurar É, vamos lá, gente A gente tem que procurar pela Megan E encontrar ela, né? A Megan sumiu Gente, ali o garoto morto Meu Deus Meu Deus O menino tá ali Aonde? Onde? Onde que é a Sarinha? Meu Deus Ela saiu arrastando o Brandon Meu Deus Meu Deus Olha ela ali, gente Eu matei Porque ele estava intimidando a Candy Ninguém é valentão aqui Quem for valentão eu pego Eu pego mesmo E você tem duas opções Ou você corre de mim Ou você junta Correr Vamos correr, então Não, time, né? Correr Correr Ih, gente, empatou E agora? O jogo que vai decidir Ih, meu Deus Ih, meu Deus O que que vai ser? Ih Meu Deus A gente se juntou a ela, gente Ao time Apareceu Apareceu esse povo pra pegar a Megan Pois é, estamos aqui para iniciar E a gente vai ter que defender Não, nós vamos lutar Vamos, gente Vamos Nossa, a Megan ficou gigante Gente Gente, mas é pra gente ir no bueiro, não? Não, pega a Megan, gente Não, que saia que a gente está junto com ela Venha, gente, lutar contra a Megan Venha Oi, a gente está com ela Tem que lutar contra eles? Eu não sei A gente está com ela, gente A gente está com ela? A gente tem que lutar Batei um cara A gente tem que lutar contra eles, papai Contra o lado do mal, não, gente Isso não é possível, gente Não pode terminar assim do lado do mal O que que a gente precisa fazer? Pois é, o outro não Voltar E acabar com a Megan A gente não pode deixar a Megan viva assim Isso aí, vamos lá, então Essa boneca é macabra Então vamos lá, né? Vamos Vamos voltar agora e pegar a Megan Aham Gente, estamos aqui de novo Olha aqui, gente O quarto da Megan Não, foi aqui que ela foi criada Nessa linha É, é Mais ou menos o quarto É Server, hide, elevate Guard, hello Gente, aqui o outro quarto aqui Aqui temos o banheiro Banheiro pequenininho Olha a Megan, olha a Megan Olha a Megan Pegão Ih, ela foi para lá para o quarto Ela foi lá para o quarto Gente, então vai anoitecer Anoiteceu O que é isso? E lá vai ela pegar o prendo Olha a Megan Sali, parece que eu já vi essa cena antes Verdade, não me lembro onde Oh não, eu vi Ela veio para cá e depois sumiu Meu Deus Tá, gente Vamos lá Então vamos lá Agora, gente A gente precisa destruir a Megan Que da outra vez a gente se juntou a ela Gente, olha só Que vista bonita É, que vista mais linda Né, Sarinha? Um monte de sangue no chão Gente, a gente destruiu o pessoal Os funcionários da outra empresa A gente lutou com ela Contra os funcionários Para pegar ela É, não Isso não está certo Agora a gente precisa fazer o final certo, gente É Não, nada disso Vamos lá Vamos entrar Gente, olha Ela já está até aqui, olha Olha ela aqui Aham Aqui, gente O Jake O Jake não A galera vem por fim na gente A gente deixou o Mike Blocks A gente tem que dar um fim na gente É Nossa, gente Olha ele Tadinho Estou pisando na cabeça dele E ela está ali Meu Deus Meu Deus do céu, gente Vem, Sarinha Vem aqui Quê? Ai Gente, agora Tá maçando A menina Ele matou Agora, gente É o momento crítico, hein Vamos ver Ela vai falar Eu matei Porque ele estava Intimidando a Candy Ninguém é valentão aqui Ele estaria dançando Meu Deus Ninguém é valentão Você tem duas opções Gente, agora a gente vai correr Vamos correr 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 Vamos fazer o final Agora pra acabar com ela Porque aquele final Não foi bom não O Rafael Lindo Aí, vamos lá Agora, gente Ela falou Você tem que correr Oito Sete Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Ai, meu Deus Agora eu tenho que correr dela Corre É melhor você correr Tá bom, Mel Eu já ouvi Tá bom, Megan Já falou Ai Eu tô com medo dela Isso sim A menina da maçã Tá correndo junto Tem o esgoto aqui na frente, Sarinha Ó Tô aqui Tô indo Tô indo para cá Rápido, pessoal Não é conseguir Mas Chegamos Chegamos Meu Deus E agora? O que que é isso? Todos devemos lutar Megan foi ciborgue Meu Deus Ela foi ciborgue E cadê ela, gente? Tá aqui Tô lutando contra ela já Cadê ela? Cadê, Sarinha? Cadê ela? Eu não tô vendo Ela não apareceu Não, ela não apareceu, gente Ela ainda não teve dano nenhum Vamos lá pra frente Ela deve estar lá na frente Vamos ver aqui Vamos ver Megan, você tá aí? Megan Cadê você, Megan? Ela tá lá em cima Ela tá lá em cima Ela tá aqui em cima Vem Toma, toma Matamos, ela Destruímos Agora sim Destruímos a boneca malvada Megan É o final que é justo Pra galerinha que deixou o like, blocks Isso aí Mas, gente Então foi isso, pessoal Espero que gostem do vídeo, boxe Tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau, pessoal Até amanhã Tchau Uau Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games Legenda Adriana Zanotto